O aumento da criminalidade em Angola é uma realidade que já não podemos negar. O governo diz que está a combater a criminalidade, mas no fundo, no fundo, o governo angolano não está a fazer completamente nada para garantir a segurança pública no povo angolano. Neste vídeo de hoje, eu vou partilhar com vocês os motivos do aumento da criminalidade e a origem da criminalidade em Angola. E também vou partilhar com vocês algumas soluções que o governo angolano pode sim adotar para conseguir conter este problema que cada dia que passa deixa o angolano muito preocupado. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo do nosso canal. Olá pessoal, quem não está inscrito, subscreva o canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A criminalidade sempre existiu em Angola Ou bem dizer, a criminalidade sempre existiu no mundo. Mas nos últimos anos, o aumento da criminalidade, a mão armada ou com arma branca é preocupante. A polícia nacional até reconheceu este aumento, mas até agora nós não estamos a ver uma resposta significativa por parte da polícia nacional para conseguir combater a criminalidade em Angola. Existem dois tipos de criminosos que eu vou diferenciar para não conseguir realmente entender muito bem a criminalidade em Angola. Nós temos o criminoso da elite e o criminoso do gueto. Primeiramente vou aqui explicar sobre o criminoso da elite. O criminoso da elite é aquele criminoso que vem de uma família abastada, estudou nos melhores colégios, teve tudo de melhor para uma pessoa conseguir ter uma vida luxuosa. Mas por essa toda vida de luxo que ele teve, em algumas circunstâncias, ele não teve o enquadramento familiar adequado. Ou conheceu alguns amigos já criminosos e se juntou a eles e se esqueceu de tudo de bom que ele aprendeu com seus familiares e com a sua vida luxuosa. O criminoso da elite optou por caminhar com criminosos e neste grupo de criminoso da elite também podemos agrupar os políticos que também são criminosos e a maioria dos políticos tiveram uma vida muito boa, tiveram uma vida abastada, mas optaram por ser políticos corruptos. Mas os políticos na maioria das vezes não matam, não roubam assim com arma, não, mas te roubam politicamente, te roubam o sonho de querer ver um país melhor. Também é roubo. Mas este grupo de criminosos da elite nem sequer representa 5% dos criminosos que atormentam Angola. 4, 3% de criminosos da elite pode parecer pequeno, mas é um número significativo. E na maioria das vezes estes criminosos da elite não vivem em bairros perigosos, vivem mesmo em bairros de alto padrão e não realizam pequenos assaltos, tipo os tirapão que te encontram na esquina e te assaltam, te roubam o cabelo, te moem o timão no bolso. Não. Estes criminosos da elite realizam assaltos grandes, assaltos bem elaborados. Estes criminosos também compõem o crime organizado, são especialistas em roubos de banco, blá blá blá. Pode ser que neste grupo que vão assaltar o banco haverá lá o mentor que talvez não faz parte dos criminosos da elite, mas é um criminoso já bem influente. Enfim, e o segundo tipo de criminalidade, ou bem dizer, o segundo tipo de criminoso que é o mais perigoso é o criminoso do gueto. Diferente do criminoso da elite, ele nasce num ambiente pesado, num bairro pesado, num bairro onde a polícia nem sequer entra, nem existe uma esquadra policial, e se existe está distante, e se existe nem faz o seu trabalho, num bairro onde os serviços básicos são inexistentes, como por exemplo, acesso a água potável, energia, educação, saúde, num bairro onde nem sequer tem um parque infantil. Se tem, está totalmente estragado já. E a figura mais famosa neste bairro aqui é um líder de um grupo de miliantes que aterrorizam a população, e todo mundo respeita este mesmo líder. E o passatempo do jovem deste bairro é mesmo lutarem, E aqueles que não se envolvem na criminalidade, ficam simplesmente a assistir, e algumas vezes também sofrem por viverem nesses bairros perigosos. Então, este jovem que nasceu neste ambiente pesado, ele tem 50% a 70% de probabilidade de entrar na criminalidade, porque ele nasceu no crime, ele vive com o crime, ele respira a criminalidade, ele anda num bairro onde a criminalidade é uma coisa já normal. Minha família, te garanto que este jovem tem 50% a 70% de se envolver também na criminalidade. Existem exceções? Claro, existem vários jovens que nasceram nesses bairros perigosos, nesses ambientes extremamente preocupantes, mas nunca se envolveram na criminalidade, ou se envolveram e hoje já se arrependeram. Mas também existem muitos jovens que não viram outra oportunidade na vida, a não ser mesmo se envolverem na criminalidade. Ele tá vendo, epa, o Big Daçu tem carro, tem telefone, epa, por quê? Porque ele tira pão, porque ele rouba, porque ele faz assim os mamos sinistros, epa, eu também aqui também tô gato, não consigo emprego, emprego, a vida tá uma hora difícil, epa, vou aqui meter aqui umas léguas e vou também entrar no game. Isso não quer dizer que a pobreza ou as dificuldades da vida te levam a entrar no mundo do crime. Isso quer dizer que a pobreza e a falta de oportunidade facilita a tua passagem para o mundo do crime, diferente do criminoso da elite que teve oportunidades e optou por entrar no mundo do crime. O criminoso do gueto, ele não teve oportunidades. Ele podia também escolher a lutar pela sua vida de uma forma digna, mas por falta de oportunidade, ele entrou. Minha família, eu quero que você não me interpreta mal, que tipo, epa, eu tô a justificar os ladrões. Não, eu estou aqui a te fazer entender que a falta de oportunidade, a pobreza extrema é uma passagem para a criminalidade. É só você fazer uma análise. Ir nos bairros mais pobres de Angola, há mais índice de criminalidade do que nos bairros mais ricos de Angola. É simples. Faça este exercício aqui. Você vai chegar nesta mesma conclusão que eu cheguei. E bairros mais pobres são a maioria dos bairros do nosso país. Isso quer dizer que os bandidos, ou bem dizer, os criminosos do gueto representam sim um perigo para a segurança pública. Os bandidos da elite também representam. Mas como eles não são assim muitos, ainda dá para controlar. Agora, os bandidos do gueto são muitos e não dá para controlar. Porque o bandido do gueto nem sempre ele faz uma ação bem elaborada. Ele rouba tudo e em qualquer circunstância. Ele te assalta na esquina, te assalta na tua casa, na cantina, em todo lugar ele entra. Tais a subir no táxi e te tiram aí o telefone no bolso. Tais a andar de carro, aparece uma moto aí com arma. Tais a andar assim numa rolota e aparece uma motorizada e te coloca nas mãos. Eu já fui assaltado três vezes. E os assaltos dos motoqueiros que são conhecidos de os tirapão estão a crescer no país. E na maioria das vezes, estes assaltantes são os assaltantes, ou bem dizer, os criminosos do gueto, não os criminosos da elite. Como eu disse minha família, os criminosos do gueto praticam assaltos aleatórios. Eu fiz esta comparação para nós conseguir entender mais ou menos a origem da criminalidade em Angola. E para nós entender muito bem esta minha teoria de criminosos da elite e do gueto, eu vou dar aqui mais um exemplo. Um dos bairros mais perigosos de Luanda é o bairro Paraíso, que está localizado no município de Cacoaco. E este bairro é um dos bairros também esquecidos pelo estado angolano. Não tem uma esquadra dentro mesmo do bairro, não há esquadra. Os polícias daqui, da comissão de moradores, como o próprio administrador ou o próprio coordenador do bairro, não estão a trabalhar. Por quê? Eles criam feiras aqui em cima para um agrupamento de bandidagem. O povo pede socorro. O dia que aconteceu esta ação, nós ligamos para o comandante policial da esquadra, o telefone estava desligado. Eles só apareciam como eram duas horas. Das duas horas que apareceram aqui, só vieram remover o corpo dez horas. Isso não queremos com o nosso bairro. Nós estamos a sofrer neste bairro Paraíso. Nós não estamos a dormir. A polícia em si sabe dos fatos. Eles sabem como é que este bairro Paraíso é. Mas infelizmente nós temos policiais, neste momento que, por simples 10 mil quãs, um assassino pode ser solto. E é isto que nós temos verificado. E verifica-se também uma vasta negligência por parte da polícia, porque exercer as suas funções, como tal, para proteger a população, não é isso que tem realmente feito. Eu vivo aqui já há bastante tempo. No bairro Paraíso, os bandidos lutam todos os dias para disputarem território e tocam o terror na população do Paraíso. Por mais que as pessoas são assaltadas, mortas, bandidos entram dentro de casa de pessoas e a população liga para a polícia e a polícia nunca aparece. A polícia não dá cara. E o bairro Paraíso é um dos bairros onde a desigualidade social é visível, onde os serviços básicos são inexistentes, onde o crime é a lei. E esses criminosos, além de atormentarem a população do bairro onde eles vivem, no bairro Paraíso, também vão tirar o pão de outras pessoas em outros bairros. O bairro Paraíso é apenas um dos bairros mais perigosos de Luanda. Temos bairros como Iraque, Dangerê e outros também. Eu não estou a falar isso só por falar, minha família. Eu sou do Camama e o bairro Dangerê é próximo do meu bairro. E os criminosos do Dangerê, às vezes também, ou bem dizer, na maioria das vezes, eles saem dos seus bairros e vão assaltar em outros bairros para diversificarem as suas atividades criminosas. E no bairro Dangerê, a desigualidade social é muito visível. Nós temos os postos aqui já metidos, temos a cabine. Já se vai há dois anos que meteram a prometer que nesse mês vamos ter energia, nesse mês vai ter energia e está-se a aproximar as festas. Não estamos a ter energia. Nós não temos luz. A luz aqui da Rende, de um lado tem, do outro lado não tem. Acho que nós aqui, tipo na área dos ricos, aqui mesmo já nem chegaram com nenhum posto nem nada. Aqui nessa rua não tem posto. É mentira. Aqui não tem posto. Existem vários factores sociais que podem aumentar a criminalidade, mas a desigualidade social é a mais gritante. Também a falta de enquadramento familiar também aumenta a criminalidade em Angola. Há muitas famílias que não têm aquele controle de saber o que o filho faz, onde o filho foi. Não há aquele acompanhamento adequado. E além disso também, as escolas que nós temos que também poderiam ajudar nesta educação para conseguir combater estas criminalidades também não fazem nada. Porque nestes bairros que eu citei, Dangerê, Iraque, Paraíso, são bairros onde muitas crianças, muitos jovens não fazem parte do sistema de educação. Por faltas de vaga, outros mesmo vão na escola, professor aquele que vem e não vem, outros até não à escola e devem se deslocar para isso daí bem distante e outros não vão. Então, existem seres de problemas que podem influenciar para o aumento da criminalidade. Eu sei que terá pessoas a se perguntarem, mas com tudo que você falou, Lucas, aqui eu falei, onde é que entra o Estado? Minha família, o Estado é a instituição que deveria, em teoria, resolver tudo do povo. O Estado tinha que distribuir melhor as riquezas do país, mas o nosso Estado faz diferente. concentrou as riquezas do país para uma elite que é a minoria do povo. E com essa má gerência da coisa pública, as periferias do país é que sentem com toda força esta desigualidade social. E o Estado, além de distribuir mal as riquezas do país, o Estado também é ausente na segurança pública. O bandido do Dan Gerret, o bandido do Bairro Paraíso, ele sabe que eu posso roubar aqui dia e noite, a polícia não vai entrar, a polícia tem medo de mim e isso não é normal. O bandido é que tinha que ter medo da polícia, mas em Angola é tudo diferente. O bandido não tem medo da polícia, quem tem medo da polícia é o povo, o pacato do cidadão, o inocente. A resposta tardia da polícia nacional em prender, em investigar assassinatos, roubos, também incentiva os criminosos a continuarem a fazer das suas. Porque ele sabe, pá, eu posso tirar pão aí, 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 mas para me agarrarem, nada, não será mesmo hoje. E também quando me agarrarem, vou ficar, mora lá, um ano, dois anos, depois vou sair, vou continuar na via. Na via, não estragou nada do babulo. e este problema da polícia prender e depois soltar rapidamente preocupa muito. E a minha pergunta é, será que esses criminosos que a polícia, ou bem dizer, que a justiça angolana solta rapidamente, eles estão preparados para conseguir se socializar mais uma vez com a população? Eles estão preparados para não se envolverem mais na criminalidade? Esses criminosos foram reeducados na prisão? Estes criminosos receberam um tratamento adequado de um psicólogo, um psiquiatra para não se envolverem mais no mundo da criminalidade? A resposta é simples, não. E em certos bairros onde a polícia não faz o seu trabalho, a população começou a fazer justiça por mãos próprias. Isso nos últimos anos, minha família. Eles, na qual, roubaram uma mota nova e a mesma mota foi recuperada. Eles tiveram armado e os mesmos dois que tiveram armado fugiram com a arma e os três, sim, e os três ficaram aqui no terreno. E a população é que fez isso? A mesma população, turma do apeto. Diz-te uma turma do apeto? Sim, aqui no Bita, turma do apeto. todo o povo completo, turma do apeto. Isso acontece sempre aqui nesta zona? Acontece sempre, acontece sempre. Falta policiamento com alguma intensidade aqui no bairro Bita, Sapo 2? É que, na verdade, falta uma esquadra aqui próximo que não temos. É que não está sempre essa dificuldade. Podemos aqui concluir que o nosso Estado não faz nada para combater a criminalidade em Angola. Muitos vão dizer que não, é para o angolano mesmo, já nasceu com DNA de ser bandido, não tem nada a ver com pobreza. Minha família, é só você olhar em alguns países onde a desigualidade é inexistente, estes países têm um baixo índice de assassinatos, de roubos, porque a desigualidade social nesses países aqui, vocês estão a ver aqui, é inexistente, minha família. Não sou eu que estou a falar, são rancas mundiais dos países mais seguros do mundo e são países onde a desigualidade social não existe. O conselho que eu deixo para o governo angolano, precisamos urgentemente de uma reforma do nosso código penal, já. Precisamos de polícias bem armados, bem treinados e bem formados. Precisamos de políticas sociais mais inclusivas onde todo o povo tem acesso ao básico dos básicos mesmo. Precisamos de mais policiamentos em certas zonas do país. Precisamos de mais campanhas de combate à criminalidade onde o polícia mostra ao povo que ele está ali com esta farda para proteger o cidadão custa o que custar. o governo deve construir esquadra nos bairros mais perigosos e tem mesmo lá um patrulhamento mesmo significativo para os bandidos entenderem que existe lei e a polícia está aqui para proteger o povo porque os criminosos eles têm as suas leis que é ou matar ou morrer então se eles perdem o membro para eles não estragou nada o que importa é que o bando está de pé eles vão vingar a morte do seu amigo do seu membro da sua gangue mas ainda vão continuar firme mas há pessoas que perdem vida porque vivem nesses bairros perigosos então a polícia deve fazer o seu trabalho mostrar ordem não é só prender ativistas não é só reprimir manifestações não façam mesmo o vosso trabalho que é proteger o povo precisamos também de um sistema de vigilância de 24 horas por dia em todo o território angolano como em outros países para que a polícia possa solucionar rapidamente certos crimes o nosso país é lindo só precisamos de um governo que realmente se preocupa em resolver o problema do povo a criminalidade é um problema grande no nosso país que deve ser combatida já a população está fazer a sua parte que é denunciar e denunciar e denunciar e incentivar os seus a não aderirem essas práticas maliciosas agora o estado também deve fazer a sua parte tentar pelo menos acabar com a desigualidade social no país e prender durante muito tempo os assassinos e os ladrões e o tempo que eles ficarem detidos é o tempo que eles devem passar por um processo de reeducação um processo mesmo forte onde eles vão poder aprender alguma coisa para que nunca mais voltem a entrar no mundo do crime o estado deve fazer alguma coisa por favor minha família se você gostou deste vídeo de hoje então deixa o teu like comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação que Deus abençoe Angola e abençoe você que está mostrando agora ficamos por aqui família e abençoe